Eilen volta em beleza, como a noite de estrelíferos céus e éter sem nuvens, e tudo quanto a bela em luz e trevas se encontra nos seus ares, nos seus olhos ao quebrados por essa luz suave, que o céu recusa ao fulgurar do dia. Uma sombra demais, um raio menos, metade ofuscaria dessa graça, que inefável lhe ondeia as negras tranças e docemente lhe ilumina o rosto, onde exprimem serenos pensamentos, quão puro e caro é o seio em que se ocultam, na face como sobre a fronte sua, ah, tão meiga e branda e de eloquência tanta, o riso sedutor, as cores vivas, revelam-se uma vida ao bem afeita, uma alma em paz com todos sobre a terra, um coração de amor puro e inocente.